Olá, meus amores! Boa noite! Sim, aqui em Portugal já é noite. Princípio de noite, mas começou, mesmo agora, a começar a anoitecer aquele céu rosado lindo que eu consigo ver aqui do meu escritório. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos uma live muito, muito especial com o nosso querido, o meu querido CF da Access Consciousness, Fábio Meira. Ele é CF, ele é maestro, ele é tradutor, professor, uma série de coisas maravilhosas que este ser infinito lindo vai nos trazer um pouquinho da sua energia hoje. Boa noite, Célia! Sejam todos muito bem-vindos. Dora! Ai, se eu não faço aqui nenhum disparatas. Sejam todos muito bem-vindos, meus amores. E hoje vamos falar, portanto, com o nosso querido convidado especial, especialíssimo Fábio Meira. Vamos falar um bocadinho sobre permissão e sobre dinheiro, o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Nomeadamente, quem viu o post, viu aquela perguntinha que eu fiz. Vamos falar sobre isso e vamos só esperar que o Fábio entre. Vamos ver se... Deixem-me ver. Exatamente. Boa noite a todos. Filipe. Tão bom. Margot. Ai, que eu não consigo ver nada. Peço desculpa, mas isto aqui já... Ah, muito melhor. Margot, Sílvia. Agora sim, consigo ver os vossos nomes todos. Maravilha. Dora, Célinha. Mariana, Carla. Ai, tanta gente linda, meus amores. Mas vamos então chamar aqui o Fábio, está bem? Para então começarmos e ele, melhor do que ninguém, vai se apresentar. Eu já fiz as honras da casa. Aqui está ele, o nosso querido Fábio. Boa noite, Fábio. Ah! Olá! Ai, só para aqui um bocadinho mais... O som um bocadinho mais alto, senão não oiço. Boa noite, Fábio. Boa noite, quer dizer, para vocês é boa tarde. Pois é, nós ainda estamos na boa tarde. Exatamente. Amanhã eu vou estar no boa noite também aí, viu? Ah, sim! A partir da manhã já está muito pertinho de nós. É, pois é. Está uma hora mais perto, pelo menos assim. Exatamente, exatamente. Croácia, Uxana. Exatamente. A Europa. Tão bom. Primeiro, depois da pandemia. Olha como pode melhorar isso. Vamos ver como foi o cuidado da Europa enquanto estava ausente. O quê, o quê? Não entendi, Fábio. Vamos ver como foi o cuidado da Europa enquanto estava ausente. Ah, agora... Agora bem, cuidado. Agora, então, ainda vai ficar melhor. Ah, sim. Fábio, quer nos falar um bocadinho, muito resumidamente, a sua experiência a nível de access, como tradutor, como CF. Assim, muito resumidamente, só para dar umas estrelinhas no ar. Vamos lá, então. Por onde começa? Por agora uma vez. Nós vamos falar hoje de o quê? De permissão, dinheiro e... Permissão. Uma série de coisas divertidas. Eu queria estar gravando isso aqui no meu YouTube, mas o meu YouTube decidiu que não me reconhece mais e agora quer que eu faça a verificação na lembração. Ó, claro que não pode melhorar. É verdade. Como pode melhorar ainda mais? E... Hum... Wrong password. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre... Eu estou me ouvindo em eco. Como pode melhorar isso? Estou em voz? Não, claro. Hum... Sabe que... Abreviadamente da minha trajetória com o Access, como você disse, foi longe agora na minha cabeça, eu falei assim, uau, o que vamos falar hoje, o que vamos brincar afinal? E tudo isso envolve habilidade com idiomas, né? Todas as aventuras grandiosas e gloriosas que surgiram desde que eu recebi a primeira sessão de base. Foi lá em 2016, eu acho, 2017. O tempo deixou de ser um construto relevante agora. E eu comecei a perceber que... Sabe quando você está no universo pedindo por mudanças, pedindo por diferenças, e a vida que você vai levando, como a gente diz, parece que já não está se completando mais, mesmo que você tenha um trabalho, mesmo que você esteja ganhando dinheiro, mesmo que você já tenha uma família. E quando a gente não tem isso, você pode perceber que a gente acaba criando a falta de algumas coisas para tentar suprir uma busca de uma falta que é uma invenção. Ou seja, era como se estivesse faltando sempre alguma coisa. Sabe aquela coisa de humanoide? Parece que você não se encaixa em lugar nenhum. Você está num lugar e parece que... O que esse pessoal fala aqui que eu não entendo nada? Quais são os valores aqui que, para mim, não vale... Não é só isso, sabe? Deve ter alguma coisa a mais. E comecei a entrar na pergunta de uma maneira bem interessante. A ponto de criar, começar a criar mudanças dinâmicas na minha vida. Que começaram a surgir depois que eu larguei mão de querer entender as coisas. Não completamente. Calma, calma, que não é bem assim. Esse é o alvo, mas... Aquela coisa que a gente vive dizendo. Aquele elemento de controle que a gente insiste em manter, às vezes, fica ali te prendendo. E quantas vezes, assim, eu olho para minhas escolhas e estou na permissão de escolher. Escolher errado, escolher certo. Aliás, ir além do certo e errado e começar a escolher aquilo que vai criar mais. É uma pergunta que eu comecei a olhar com mais presença agora. O que a escolha vai criar? Por exemplo, a escolha de ir agora lá para a Europa. Fazer a viagem lá para participar das classes CF, maestro e... Também fazer a SOP. Podia ter feito online? Podia. Mas para quem já me conhece um pouco mais, sabe que viajar foi uma das coisas que eu sempre gostei. Vai ser mais divertido? Sempre vai ser mais divertido. Tem mais coisas para observar dessa vez? Tem. É relevante? Não. Aí você está na pergunta, percebe? E eu comecei a perceber, assim, como a nossa energia de estar na pergunta altera as escolhas e as possibilidades que a gente vai acessando. E sabe quando eu comecei a observar isso? Quando a gente vai para aquele lugar do mimimi, fazendo perguntas, tipo, já decidindo que não vai acontecer. Eu sou por isso. Aquela definição e conclusão de não acontece, não consigo, não vou fazer, não vai acontecer. Exato. É tipo assim, ah, vou fazer essa viagem agora, mas, nossa, tem que ficar fazendo teste de Covid toda hora. Tem que ir para entrar nesse lugar, no aeroporto, tem que fazer isso. Para embarcar, tem que fazer aquilo. Ah, não. Muita canseira. Percebe que, nesse momento, você já está engajando com uma energia contrária àquela do que você dizia que está escolhendo. E sabe que eu comecei a observar isso cada vez que... Ah, como funciona tão bem, assim, para a viagem? E, às vezes, como não funciona tão bem para algumas pessoas, para aquilo que elas estão pedindo? Ou como parece não funcionar tão bem para quando a gente coloca em questão um elemento, assim, tão significativo dessa realidade? Como é que chama mesmo... Aí, para vocês, chama euro, né? Por aqui, para nós, é real. Porque, tipo, é real mesmo. É uma questão real. É uma questão real. É uma questão real mesmo. E, quando você começa a brincar com as ferramentas do Axis, a gente... Aquilo foi uma mudança de paradigma, para mim, assim, muito interessante. Porque eu sempre gostei de dinheiro, mas também gostei de merecer o dinheiro. E isso, consigo, traz, assim, uma série de esforços e sacrifícios que você tem que fazer para chegar lá e ganhar. Cabe aquela coisa de com o suor do rosto? Uhum. Sante o suor do lágrima. É uma questão de honra e tal. Não que a gente... Percebe essa energia de quando a gente cria desse lugar ou quando você está convidando mais dificuldades para você perceber mais ainda o valor daquilo que você tem. E, ao mesmo tempo, você começa a ouvir, assim, uma voz, lá, tão, tão distante, dizendo, tudo na vida vem a mim com facilidade e alegria e glória. Como assim, facilidade e alegria? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu sei batalhar, eu sei ralar, eu sei, tipo, ir para cima, sabe? E, de vez em quando, alguma coisa boa acontece. Mas, um modus operandi é sempre ralar. E, Fábio, até parecia um ataque. Nós queremos as coisas com facilidade. Não era? Porque, não, tem que ser com esforço. Eu aprendi com esforço, portanto, tem que ser com esforço. Porque o que é fácil, vai fácil. Ok. Mas você percebe que, outro dia, a gente fez o clube do livro do dinheiro, né? Tem um livro, Como Se Tornar Dinheiro, o Access, que, assim, no meu interessante ponto de vista, isso devia ser um livro didático, aquele que as crianças vão para a escola e já começam a aprender. Porque, se a gente começar a aprender a gostar mais de dinheiro, acho que as coisas vão fluir bem mais fácil no campo das escolhas. Mas isso é uma conversa um pouco mais longa, né? Do tipo, assim, o quanto a gente não tem essa educação de escolher facilidade. É como você disse, aqui no Brasil também se diz, o que vem fácil, vai fácil. Mas veja bem, se vem fácil, vai fácil, não está fluindo? Se a gente começar a pedir por fluidez e não por acumular, sempre segurar e se agarrar. Porque, às vezes, você se agarra ao dinheiro que entrou, porque você, em algum lugar, a energia é aquela energia de que pode faltar amanhã ainda. Você segura esse aqui, não gasta hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, sabe? E começa a ficar nisso. É como se você duvidasse que o universo pode te prover e como se você funcionasse a partir de uma crença de que o que existe é limitado. E uma das coisas que eu comecei a perceber que mudou comigo notoriamente é saber que, tipo, quando a gente pede, de verdade, acontece. E eu já dei vários exemplos disso, assim, tipo, eu gosto de incluir viagens, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, viajar, conhecer lugares, estar no mundo, né? E agora com o Axis ainda pra fazer classes, tanto que quando eu vou participar, quando eu vou traduzir, quando eu vou facilitar classes, é tipo... É mais do que eu podia imaginar que eu podia pedir, sabe? Assim, é maravilhoso, é muito bom. Então, eu fico me perguntando sempre quanta coisa a gente deixa de sequer pedir porque em algum lugar na sua mente, na sua cabeça, nem se passa essa possibilidade. E à medida que você se dispõe a baixar o controle, a não querer, assim, sabe, dar tanta forma e estrutura, tem tantas maneiras de a gente ser surpreendido, né? Por coisas ainda mais grandiosas, que o universo é pleno, é infinito, é cheio de possibilidades que nem sempre a gente conhece. Eu sempre, sabe, eu comecei a reparar, assim, aquilo que às vezes você imagina que é o dinheiro que vai te trazer, ou essa vida que você imagina que existe em algum lugar tão distante, já tem pessoas vivendo hoje. Se você imaginar, por exemplo... Opa, temos mais uma participante. Eu acho que alguém entrou aqui. Olha quem vem. Oi, Luísa, tudo bem? Olá. Boa tarde. Boa tarde. A Luísa... Boa noite. Boa tarde. A Luísa está indo na terra. Oi? Peraí, como é que a gente agora consegue tirar... Minha? Eu não sei... Fábio, sabe? Como é que eu tiro a Luísa? Eu acho que ela pode pressionar o xizinho na tela dela, daí ela consegue sair, se ela não vai ficar... Ah, boa. Boa. Ou então ela vai ter que ficar com a gente, vai ter que fazer perguntas, vai ter que participar. Pergunta de direito, Luísa. Como pode melhorar a gente mais? Pronto. Dá um jeito isso aí. Olha como fala. Não quer dizer que as pessoas que estão aí não podem fazer perguntas, né? Porque o propósito é justamente esse. Você sabe que a gente fala muito sobre pergunta. E tem a energia da pergunta que é essa maneira de você engajar o universo inteiro na criação de algo para você. Você já viu? Muitas vezes as pessoas dizem que estão na pergunta. Vamos colocar o exemplo. Ah, estou indo para fazer uma classe agora. E às vezes a gente está promovendo uma classe aqui. As pessoas dizem, ah, estou na pergunta. Estou pedindo para o universo atualizar o dinheiro. Quando você fala assim, às vezes você percebe. Qual é a pergunta, afinal de contas? Fiquei curioso agora. Qual é a pergunta? Qual é a desculpa que eu posso dar para dizer que eu não escolhi? E às vezes a gente faz justamente do dinheiro isso. A desculpa perfeita. Você quer dizer que você não vai fazer alguma coisa sem ofender ninguém? Só diz que não tem dinheiro. Exatamente. Aí você pega e usa palavras bonitas. Estou na pergunta, estou pedindo pelo dinheiro. E tem pessoas que dizem até assim, Estou demandando do universo o dinheiro. E tipo, parece estranho. Demandar do universo algo que nem você está escolhendo? Como assim? É do tipo, universo, dá esse dinheiro aí. Eu não estou escolhendo, mas enfim. Se você quiser, põe na fita aí que eu aceito. Exatamente. A gente funcionando dessa maneira não é nem sobre o quê, mas é sim sobre você olhar. O que eu estou criando quando eu funciono assim? Percebe? Onde realmente está aquela energia de escolha, aquela energia da pergunta, aquela pergunta que realmente faz com que a mágica aconteça. Já teve, Isabel, aí a experiência de que você pediu por algo e isso aconteceu meio que como mágica? Completamente. E nunca da maneira como nós imaginamos. Ou raramente da maneira como nós imaginamos. Muito mais grandioso. Exatamente. E sabe que isso funciona até mesmo quando a gente cria algo do tipo, putz, sei lá, perdi dinheiro numa coisa que eu fiz aí. Uma coisa que eu fiz aí. Se você encontrar esse espaço da permissão e começar a pedir pelo presente disso, você vai perceber que não existe ganho e perda. Tudo sempre é um presente. Tudo traz consciência. E dessa consciência você pode expandir muito mais. Que é o quê? A gente começar a tirar o poder do dinheiro e começar a colocar esse poder em nós mesmos. Porque nós criamos o dinheiro. Muitas vezes a gente funciona o contrário. A gente funciona como se o dinheiro comandasse a gente. O que você vai entender hoje? Bom, depende de quanto o dinheiro me permitir escolher. Mas não é o contrário? Não é você que é o dono da sua vida, das suas escolhas? Não é você que tem o livre-arbítrio como ser infinito? Não é você que tem consciência infinita de possibilidades infinitas? E aí você coloca tudo isso sobre a responsabilidade do dinheiro para, tipo, criar a sua vida? É isso? Sabe? E aí eu fico me perguntando assim, que divertido. Como pode ser mais divertido? De verdade isso, né? É onde a gente cria as próprias prisões para nós mesmos. E aí depois você vai ver as pessoas assim, ou... Eu digo as pessoas de um modo geral. Às vezes a gente conversa com as pessoas em classe. Às vezes você conversa com as pessoas no Zoom. Até nas facilitações. E percebe assim, caramba, como é grandioso. E ao mesmo tempo, quanto a gente... Quanto a gente diminui essa grandiosidade para funcionar a partir daquilo que é linear. Daquilo que é a forma e estrutura dessa realidade. Ou às vezes até daquilo que é o passado. Tipo, ah, se eu sei que aconteceu, então eu confio que pode ser assim. Ou algumas pessoas até já descartam. Que nada, eu não acredito em nada disso. Quer ganhar dinheiro, vai lá, trabalha o duro, sal a sal e ganha. Ótimo, é um ponto de vista interessante. Também não é que não é uma maneira errada de ser ou fazer as coisas. A questão é o quanto a gente está disposto a realmente incluir essa energia na nossa vida e no nosso viver. Porque você fica... Se você olhar assim, né? É tudo realmente um ponto de vista. Muito interessante. Porque se a gente for olhar aqui no Brasil, às vezes as pessoas assim... Ah, vou fazer agora viagem, vou fazer classes de Axis nesse tipo. O dólar está muito alto, o euro está muito alto. Porque a nossa moeda caiu bastante com a pandemia em frente a isso. Aí então seria o ponto de vista do quê? Quem vive ganhando dinheiro não teve perda nenhuma? Percebe? É tipo, é sempre que você busca uma coisa para se colocar como menos e de repente aí o ponto de vista das pessoas é outro. Você começa a perceber que tipo, não, tem que cuidar, tem que segurar, tem que aquilo. Ou seja, quanto a gente realmente acaba se engajando com a energia daquela coisa que você prende ou segura porque em algum lugar você acredita que vai faltar e não engaja numa energia de criação. O que isso vai criar? O que eu posso ser e fazer hoje para criar algo diferente? E a questão é que tipo, a escolha cria mesmo, sabe? Quando você escolhe funcionar a partir da escassez, é isso que você vai criar. Quando você escolhe a pergunta e buscar a criação, coisas mágicas acontecem. Eu ouço pessoas o tempo todo dizendo, poxa, a gente estava participando aqui, só de estar presente nas lives eu consegui mudar de emprego, já ganhei um aumento, já não sei o quê, sabe? Tipo, você não gastou nem um real, nem um centavo nisso tudo, nem um euro também. E você já tem mudança. Exato. Todas essas vozes hoje, o trabalho que eu faço, vários facilitadores também fazem, a gente está convidando as pessoas a realmente se empoderar e começar a criar a realidade que elas escolhem. Porque cada um de nós, se você for ver, tem uma história. E a gente sempre tende a ficar preso nessa história como se isso fosse uma razão injustificativa para aquilo que não escolhemos. Eu percebi que quando a gente se apropria da história como o quanto a gente é poderoso, o quanto a gente realmente é capaz de criar além de tudo isso, você pode olhar para o passado e ver que um dia você, tipo, não teve dinheiro e começou a fazer escolha e hoje, caramba, você já tem mais facilidade com o dinheiro. Talvez não virou milionário ainda, ou não virou o que você imaginaria que seria o milionário que você imaginaria que seria. Ainda. Ainda, pois é. Mas só o reconhecimento de, caramba, uma época, fazer essa escolha, para mim, era uma decisão importante da vida. Hoje, tipo, eu escolho, vou lá, pago e tal, não sei o quê. E eu crio muito mais com as escolhas dessa maneira, sabe? Ou, outras vezes, as pessoas, assim, tipo, nossa, eu pensei que eu jamais ia conseguir isso. E agora, olha onde eu estou. Cheguei lá, né? Consegui o trabalho, consegui a promoção, consegui aquele carro, aquele bem que eu tanto queria. E é disso que a gente fala, sabe? Esse empoderamento, assim, de você saber que o universo sempre diz sim. Eu acho que muitas vezes as pessoas dizerem que está pedindo ao universo, mas em algum lugar elas não estão permitindo isso e querem que o universo permite. E aí fica incongruente, sabe? Tipo, não é sobre palavras, é sempre sobre a energia que você está emanando com tudo isso. Exatamente. Eu estava a me lembrar, o Fábio estava a falar, eu estava a me lembrar, e eu acompanho o Fábio desde o início do WhatsApp, do seu WhatsApp. Portanto, eu lembro-me do Fábio tradutor, e quando o Fábio abriu a boca e disse, estou aqui no mundo, vou botar a cara. E eu lembro-me, na altura, eu acho que até agora há pouco tempo, numa outra live, o Fábio falou sobre isso, dos aulais que o Fábio tinha e teve quando iniciou-se nas barras. Que horror! Fundamento! Nunca! Muito caro! Eu também tinha isso! É bobo! E uma coisa que eu lembro! Diga! É bom que você trouxe esse ponto. Eu sempre gosto de lembrar isso, principalmente porque, lógico, eu escolhi trabalhar com Axis, e é uma maneira incrível, assim, de trabalhar os nossos pontos de vista sobre dinheiro, uma maneira incrível de trabalhar as nossas limitações. Eu, naquela época que eu conheci, eu estava criando problema não só de dinheiro, problema de saúde, problema de relacionamento, quer dizer, eu estava... Estava ladeira abaixo, como diz aqui, sem freio, sabe? Um mix extraordinário. Isso! É, estava... Como pode melhorar de verdade, assim, sabe? E aí eu, de repente, assim, me abri para essa possibilidade, quando eu recebi aquela classe, aquela sessão de barras, a primeira coisa que começou a surgir foi, tipo, veio mais cliente para mim. Comecei a ganhar dinheiro de novo. Uau! Esse negócio funciona! E eu não entendi nada do que aconteceu, mas funcionou. Ótimo! Porque eu não estou mais apto a ficar entendendo as coisas, não. Porque, do jeito que eu entendo, não está funcionando. E aí eu comecei a me abrir para uma possibilidade diferente, sabe? Que é aquela perspectiva que a gente... Eu trabalhei 20 anos como dando aula, né? Lecionando. E uma frase que eu sempre ouvia, se você acha que educação é caro, experimente o preço da ignorância. Aí eu fui traduzir isso. Depois, se você acha que, tipo, um curso para te dar mais consciência é caro, imagina quanto custa você manter a inconsciência que está te limitando. E foi naquela época, assim, que, tá? Eu comecei a fazer escolhas. Daí a minha terapeuta, na época, disse, ó, agora eu virei facilitadora, você tem que fazer o curso de barras também. Eu disse para ela, mas eu não sou terapeuta? O que eu vou fazer isso? Eu estou me tratando, sou seu cliente. Ela não vai, você está mais do que pronto. Vai levar isso para o mundo. Vai levar essa mágica para o mundo. Isso é, tá, me convenceu, então. Aí eu pensei, não, tem minha família, as pessoas que vão se beneficiar com isso, então eu posso começar a praticar com eles, né? Posso prestar um serviço a eles. E nem que eu queria ganhar nada com isso, mas só para ajudar mesmo. E aí, de repente, uau, aquilo tudo foi mágico. Aí eu soube que o DEM viria ao Brasil para fazer a classe de Sendo Você, dia de janeiro. Naquele tempo, eu já estava... Veja, eu estava fazendo uma viagem de férias com a minha filha para Nova Iorque. A gente foi em abril e ele viria em junho. E aí alguém diz, olha, você queria conhecer os caras que criaram isso aí? Então um deles vai estar no Brasil, vai estar no Rio de Janeiro e tal. Diz, três anos, como é que eu faço agora? Porque o dinheiro que eu tinha guardado, eu estou aqui nos Estados Unidos gastando. Eu tenho que ter um tempo para juntar dinheiro de novo, sabe? Um aspecto prático ali que ficou pegando. Aí eu disse, tá bom, mas e aí, como é que faz? Eu fui na hora que a pessoa me disse isso, eu disse, caramba, tem que dar um jeito de ir lá. Eu quero conhecer esses caras, eu quero saber mais disso. Eu escolho esse negócio aí que ele fala. Porque naquele ponto, eu já estava, tipo, eu fossei o YouTube lá do DEM, comecei a ouvir uma série de vídeos deles, e teve um lá que ele fala assim, sete coisas que o universo te diria se você ouvisse. Porque eu cheguei assim, eu ouvi em replay, sabe? Ele ficava tocando direto para mim. Eu disse, é essa a realidade aí que eu escolho. Eu não sei como vai ser, mas é disso aí que eu estou falando. Essa vida aí tem graça para mim. Isso que eu estou vivendo aqui agora, eu estou muito sofrido ainda. Mas não. Como é que chega lá? E aí começou a abrir, tipo, uma energia de uma pergunta. Enfim, eu consegui fazer manobras aí para criar os dólares para ir lá conhecer o DEM. Fiz a classe com o DEM lá no Rio de Janeiro. Fiquei num hotel muito bacana, lá com vista para o mar e tudo. Eu tinha todas essas coisas assim. Voo, porque eu morava lá no sul, então, tipo, dava mais de mil quilômetros de distância. Então, tinha toda uma... O custo não era só a classe. Tinha toda a logística do curso também. Aí tinha todas aquelas coisas. Eu disse, nossa, mas é caro assim, não inclui nem alimentação. E hospedagem? Eu vou ter que pagar ainda tudo isso? É assim mesmo. E quando eu cheguei de lá, eu vim assim em consenso de espaço, de possibilidades, que disse, não, eu escolho mais disso. E aí era junho. Em julho, alguém disse, olha, vai ter um fundamento aí perto da tua casa, num lugar tal assim, vai ser, sabe? Eu disse, meu, mas como é que vocês fazem essas coisas todas? De onde eu vou tirar dinheiro agora, meu? Eu acabei de gastar com a viagem para o exterior, eu acabei de gastar com um curso caríssimo em dólares. Na época era 1.800 dólares o Centro Você Mudando o Mundo, que para nós, assim, traduzindo em reais, já era uma quantia expressiva, assim. Não era tão acessível, assim. Já era, tipo, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber, caramba, olha como eu estou rico já, já estou viajando para fora, fazendo curso caro, pagando em dólar, se eu não mudei de vida ainda, o que eu não estou reconhecendo aqui, está vendo? Que é aquela coisa de você se presentear com algo que vai expandir a sua realidade. E de lá para cá, escolha após escolha. Eu escolhi fazer o fundamento logo um mês depois, que na época aqui no Brasil, eu acho que 4.800 reais, que era também uma quantia bem significativa, assim. Para muita gente, ainda acaba sendo um além. E foi justamente aí que eu percebi, assim, caramba, mas se eu estou pedindo para mudar, se eu estou pedindo por uma mudança e o universo está me dando essas possibilidades, eu vou resistir isso com base em quê? Afinal de contas. E aí é que você entra na pergunta. Como eu posso ter isso na minha realidade? Como eu posso atualizar? E se é o dinheiro que está me impedindo de escolher mais, como eu posso criar mais dinheiro? E, sabe, a partir dessa energia, começa meio que turbinar aquilo que você faz. E você vai ver clientes surgindo, você vai ver dinheiro vindo de lugares mais interessantes. E, na época, eu sempre digo isso, porque a questão que pegou para mim era dinheiro. Na minha família, assim, algumas vezes, o assunto da rodada era dinheiro. A gente queria um monte de coisa e sempre esbarrava no dinheiro. Quem manda aqui em casa é o dinheiro. E o dinheiro, eu sempre ouvia dizer assim, o dinheiro é um servo fiel e um mestre cruel. Quer dizer, se você colocá-lo como servindo a você, ele vai ser incrível. Mas se você deixar ele como seu mestre, ele vai ser muito cruel com você. E eu conhecia esse lado. Rui. Aí a versão do Gary Douglas, que eu gostei mais ainda, é tipo, o dinheiro segue a festa da alegria. E você começa a perceber... É, e você começa a perceber como isso, às vezes, é muito contrário àquilo, né? Se você faz algum trabalho de coach, alguma coisa, as pessoas sempre buscam. Mas o que você realmente gosta de fazer? O que te dá prazer fazer? E eu nunca entendi aquilo. Mas como assim dá prazer fazer? A gente tem que trabalhar para o teu dinheiro e depois, quando tiver folga, você gasta ele com as coisas que você gosta de fazer. Não é assim que funciona? Era mais ou menos isso. Tem trabalho, agarra, faz, daí você tem dinheiro, depois você vai lá e gasta com as coisas que te dão prazer. A festa, as férias, o carro, a casa, sabe? É sempre o fruto do quê? E aí o ponto de vista é o quê? O trabalho é a parte dura, a parte árdua. Para depois você ter a recompensa, que daí vai te dar o prazer. Mas, tipo, como assim ter prazer no que eu faço? E ganhar dinheiro com isso? É como se alguém estivesse me pagando pra ficar de férias, é isso que você está me dizendo? Porque o que eu gosto hoje é ficar de férias, é ficar de boa, é viajar. E aí eu comecei a perceber, mas, tipo, não é ficar de férias. Eu também não gosto de ficar parado sem fazer nada. Tem gente que diz, né? Se todo dia, se pudesse, ficaria o ano todo de férias. Eu não consigo nem me imaginar o ano todo de férias. Sabe aquela coisa assim? Eu viajo, mas aquela viagem do turista estereotípico que você vai ficar, tipo, só de perna pro ar, tomando uma caipirinha, tomando alguma coisa. Um dia, dois, no máximo. Depois, chega. Sabe? Exato. É que, tipo, tem uma energia de criação latente. Você vai pra um lugar diferente e as ideias começam a florar. Aquela criatividade parece que surge das... Daquele... Como dizem até assim, o ócio criativo. Sabe? Quando você está, tipo, se permitindo estar conectado com as possibilidades. Porque o que acontece? Veja bem. E hoje, no Axis, o Gary tem dito bastante isso. E eu comecei a ligar os pontos e disse, é bem isso. É sempre foi isso. Que é o quê? Relaxar pra receber. Quando a gente faz do trabalho algo pesado e árduo, você está sempre tenso. Você está sempre... Sabe? Como é comum as pessoas estarem estressadas com o trabalho? Como é comum, tipo, você falar de relaxar pra receber, pra quem está estressado, correndo pra bater metas ou qualquer... Como assim? Tipo, é como se você está falando grego pra quem não entende nem um pouquinho do que você está falando aí. Então, o que você está falando? Cala a boca. Deixa eu ir trabalhar. Meu Deus, mas não cala a boca. E aí, assim, você começa a perceber realmente como quando a gente está nesse lugar de relaxamento é um ponto de permissão de você realmente receber as contribuições que estão ali disponíveis pra você. Tanto que vai criar mais dinheiro, que vai criar mais da saúde física com o seu corpo, o que vai criar mais do relacionamento que você escolhe. E a gente começa a perceber o quanto... A gente, eu digo assim, das pessoas que eu convivo, que eu facilito e também eu percebi em mim, o quanto a gente cria solidez naquilo que a gente busca pra tornar isso ainda mais difícil. Exemplo, o dinheiro. Se o dinheiro não fosse significativo, será que não seria mais fácil receber ele? Quantas vezes você, tipo, se permite fazer uma mágica pequenininha, sabe? Eu digo, eu brinco com as pessoas. Vamos supor que você vai no centro da cidade e você pede o universo, cria uma vaga bem na frente do lugar onde eu vou. Você chega lá e tem uma vaga assim, mas é mesmo, é bem na frente. Tipo, não tem significância. Foi uma brincadeirinha e você pede e recebe. Agora, quando você coloca essa energia no dinheiro ou será que no dinheiro dá aquele vão, aquele vulto de dúvida, de medo, de insegurança, de será que isso funciona mesmo? E aí uma dose generosa de significância e você acaba não atualizando aquilo para depois dizer, está vendo? Isso não funciona. O jeito aí de trabalhar mesmo, o jeito aí... E não que o trabalho seja ruim. O jeito é, tipo, muitas vezes aquilo que você colocou como trabalho, que é a dificuldade. É trabalhoso, é árduo e não vem com facilidade. E aí eu fico me perguntando assim, caramba, é de fato, né? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se a gente começar a olhar por isso, não por se julgar pelas escolhas que nós fazemos, mas sim por reconhecer a potência e a possibilidade de criação que está nas nossas mãos, está disponível para nós o tempo todo, aí eu pergunto, o que mais é possível? E o que mais é possível com o dinheiro, sabe? Com o dinheiro mesmo. Exatamente. Porque se você for ver, quantas vezes até falar em dinheiro para algumas pessoas é um assunto meio assim desconfortável. do tipo, ah, não, deixa eu te falar de barras e barras e isso, aquilo e tal. E, tá, quanto que é a sessão? Daí, sabe, dá aquela gelada na energia, a pessoa fica assim, do tipo, ou quantas vezes você tem uma ideia maravilhosa e você acha isso tudo maravilhoso e depois, ah, mas quem vai pagar por isso? E aí, tipo, meio que você já mata a ideia. Você queria criar um projeto incrível, teve uma ideia de um negócio assim, coisa da China. Ah, mas ninguém sabe disso ainda. Como é que você vai vender isso para as pessoas? Não, isso é um hobby. E aí você começa, sabe? Mas se a gente pudesse ganhar dinheiro com aquilo que é um hobby para nós, aquilo que é... O Gary sempre diz, o que é tão fácil para você que você acha que nem merecia ganhar dinheiro por isso? É o lugar onde a gente tira, sabe, o dinheiro desse ponto de dureza, de ralar, de correr, de correria, de pressão, para aquilo que realmente pode ser divertido, prazeroso e extremamente lucrativo para você. E às vezes ali estão aquelas ideias bem loucas, sabe? Tipo, nossa, nunca vi disso, mas vende. Quanta ideia louca você vê hoje, assim, que algum louco um dia pensou nisso, começou, colocou aí para vender e vendeu horrores, ficou rico, brincando, se divertindo, ou de repente fazendo nada. Eu sempre digo assim, hoje se divertir ganhando dinheiro é uma realidade tão presente que você olha para as pessoas que se aproveitaram ali da onda do digital, né? Que estão aí postando videozinhos, reels, stories, tiktoks, só com besteira, tá? Com milhares de seguidores, daqui a pouco tem gente convidando, tem dinheiro entrando e o cara diz, eu não estou fazendo nada, só estou me divertindo aqui e tem gente me pagando para isso. Quer dizer, já é uma realidade. Há alguns anos, quem contaria que isso seria uma realidade? Quer dizer, sempre tinha comediantes, mas era na televisão, era um lugar, tipo, você tinha um caminho a percorrer, talvez uma série de coisas a fazer, hoje você tem um celular na mão, você começa a fazer uma brincadeira, vira a lisa, e você está ganhando dinheiro com isso. Quem falou que um dia chegaríamos nesse ponto, né? É verdade, Sábio. Para mim, esse é o exemplo mais clássico, assim, mas também não quer dizer que todo mundo agora vai pegar o celular e fazer piadinhas e esperar ganhar dinheiro, porque talvez esse não é o jeito que é divertido para mim, por mais que eu goste de assistir, eu não sei se seria o que é divertido para mim. E aí que entra a pergunta, o que é divertido para você? O que é divertido para mim? E pode ser diferente para cada um? E ao mesmo tempo, essa diferença pode ser tudo que torna a experiência mais enriquecedora ainda. Porque se todo mundo for fazer a mesma coisa, quem vai pensar, quem vai criar algo diferente também? Exatamente. E não só... Não, não, e a dizer, e não só... É assim, fazer a pergunta, fazer o criar, e depois não é só isso, não é? É entrar na permissão para receber. Quantas e quantas vezes é que eu tenho? Ai, não, eu não sou merecedora, eu pedi, mas não, eu não mereço isto, não, não, eu não mereço. Eu gosto de desafiar a mim mesmo e as pessoas, às vezes, assim, começa a pedir por algo que te deixa desconfortável. Sabe? Aquilo que te faz realmente olhar para os seus pontos de vista. Algo que seria hoje desconfortável para mim. Às vezes, a gente pede muito pouco e aquilo acaba, a gente acaba recebendo e nem dando valor a isso e nem... E aí você acaba não reconhecendo e não criando mais aquilo, vai para o julgamento por não ter criado. Por exemplo, eu, às vezes, assim, quando eu estou durante um mês que eu percebo que, nossa, esse mês parece que não está funcionando financeiramente, aí eu só venho aquela, sabe, aquela assim, mas espera aí, vamos fazer as contas direitinho de quando já entrou esse mês. Certo. Toda vez que eu faço isso, eu vejo que, tipo, pelo menos veio já o dobro daquilo que eu pensei que tinha vindo. E eu cadendo do universo, gratidão por esse presente, essa surpresa. Quer dizer, eu não fiz nada, eu só, tipo, comecei com um ponto de vista que era muito menos e quando eu fui para os números, os números não mentem, né? Eles já me falaram que é o dobro e o mês nem acabou ainda. Falta, tipo, metade do mês ainda e como pode melhorar ainda mais, sabe? Que é o lugar onde a gente se permite as surpresas grandiosas e gloriosas do universo? Sempre tem aquela, sabe, aquela pergunta matinal que eu gosto de repetir para as pessoas e para mim todo dia também. Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei? E, de repente, alguém ouve isso e fica pensando, o que é isso? É uma crise existencial? Alguma coisa? Quem sou eu? Eu digo, pode ser que seja o que tira você da crise existencial para levar você para um mundo de possibilidades. Quer dizer, o quanto a gente se define por quem nós fomos ontem para saber das possibilidades hoje e, com isso, a gente acaba recriando o passado como uma maneira de criar um futuro diferente que nunca muda, sabe? Os pontos de vista são os mesmos, as limitações são as mesmas. Às vezes, você até permite que melhore um pouquinho para ter um pouquinho mais de folga para respirar, pelo menos, para depois você botar na caixinha de novo e ficar de novo porque é assim que eu sei funcionar, é assim que eu aprendi, é assim que eu sempre fui. E quando você pergunta quem sou eu hoje, você está convidando toda a expansão do que você já fez para ser parte do que você é hoje e dizer, mas espera aí, se eu funcionei assim 20, 30 anos, não quer dizer que eu tenho que continuar nisso. Quem sou eu hoje? Quem sou eu hoje com toda essa bagagem desses 20, 30 anos aqui? Quem sou eu hoje com toda a expansão do que eu já aprendi, do que eu já me apropriei, do que eu já reconheci? E aí, que grandiosas e gloriosas aventuras terei? E a gente fala de aventuras, as pessoas, assim, tem umas resistências, né? Ai, mas aventura é risco, é perigo. Aventura é presença. Você viu? Você vai saltar de paraquedas, não é hora de ficar conferindo o WhatsApp, o celular, você está presente. pode ser a sua última vista que você tem. Você vai estar totalmente presente com aquela vista, vai apreciar toda ela. Cada segundo, cada milésimo de segundo, essa é a energia da aventura. Enquanto a gente está buscando uma segurança, que é a segurança de viver num piloto automático, e geralmente aquele piloto automático de espera, sabe? Esperar o dia em que? Esperar o dia em que eu me formar, esperar o dia em que eu tiver mais uma certificação, esperar o dia em que os filhos crescerem, ou esperar o dia em que eu conhecer o amor da minha vida, daí as coisas vão fluir. Esperar o dia em que eu ganhar na loteria, aí meus problemas de dinheiro vão acabar. Sabe? E aí você cria, a gente sempre chama de colocar essas coisas numa distância confortável de você, quando na verdade o universo está em movimento o tempo todo, tudo é possível o tempo todo. O que você não está escolhendo? O que você pode escolher hoje, que vai dar a você hoje já a possibilidade, que não está nesse futuro tão, tão distante, mas que pode se atualizar agora? É aí que eu me engajo na aventura. Pode ser que dê tudo errado, mas nunca dá tudo errado. Você sempre ganha consciência de alguma coisa, sabe? E quando você começa a funcionar a partir da pergunta, a pergunta é aquele espaço de convidar o universo é só brincar com você. É o que se requer para eu ter mais facilidade com o dinheiro, por exemplo. Ou como seria isso aqui se o dinheiro não fosse o problema? O Gary tem um livro fantástico, que é O Dinheiro Não É O Problema, e você é. Parece meio agressivo, assim, de início, né? Mas também é um convite, ok, se o dinheiro não é o problema, então isso talvez explica por que eu estou inventando tanto problema com o dinheiro. Se ele não é o problema, se eu sou, então se está na minha mão, eu resolvo. Correto? Eu não preciso esperar por algo fora de mim para olhar para isso. E aí se eu posso resolver, pronto, que escolhas eu tenho disponíveis aqui? O que eu posso escolher? O que eu posso criar e atualizar? O que vai tornar a minha vida mais divertida? Porque nem sempre é sobre o dinheiro, mas às vezes qual é a aventura, qual é a experiência que você escolhe ter com esse dinheiro? Muitas pessoas sonham, assim, que para resolver meu problema de dinheiro teria que ter alguns milhões na minha conta. Mas e se não fosse sobre os milhões? E se fosse sobre qual é a experiência de criar tudo isso? E aí você começa a olhar e ver que o mundo está aí te servindo o tempo todo, o universo está aí te presenteando o tempo todo. E quando você vai ver, assim, o reconhecimento vai potencializando as cifras e os números que vão caindo na conta cada vez mais. isso é mágico, isso é real. Isso é a grandiosa e gloriosa aventura de viver, sabe? É começar a se apropriar daquilo que é verdadeiro e não começar a ficar na mentira de buscar o erro daquilo que não está mudando. Porque se você está trabalhando em cima de um problema que não é o problema, você não vai resolver o problema que é o problema, porque você está olhando para outra coisa, sabe? É como você, tipo, achar que não. Você já viu aquele videozinho do problema não é o prego? Não. Não. Mas aí tem um vídeo no YouTube onde, até o Gary citou ele, eu vi esse vídeo a primeira vez quando eu estava traduzindo o livro do Clube de Cavalheiros. Alguém já leu? Já. Fantástico. Então, lá tem um capítulo que é sobre comunicação. Daí tem um casal conversando e tal. Mas é que você nunca me escuta, não sei o quê, você não presta atenção em mim. E ela está com um prego enfiado aqui no meio da testa. E a minha cabeça dói, eu não aguento mais essa pressão. E aí, dizendo assim para ela, você já olhou para o prego que está na sua testa? Ela disse, não, não tem nada a ver com o prego. É que você nunca me escuta, sabe? É como a gente conversando, às vezes, com o universo, de repente, você diz, não, universo, não tem nada a ver com isso. É que você não está me dando o dinheiro que eu estou pedindo. É o universo que chegou para os seus pontos de vista. Não, não tem nada a ver com o meu ponto de vista. Estou pedindo. E, às vezes, o que você está pedindo não são as palavras, mas sim a energia que você está colocando para fora e sim a escolha. Eu gosto de dizer sempre para as pessoas assim e olhar para mim também. Escolha é aquela coisa que você realmente coloca a sua energia e cria. se você está criando muito problema, você pode reconhecer que você tem uma habilidade de criação incrível. Agora, como seria girar a polaridade em vez de criar problema e criar, por exemplo, o dinheiro? Você sabe? A energia está ali. Ela não tem polaridade. Eu gosto de ser menor. Quando você reconhece isso, a coisa muda. Uau, caramba, olha só que incrível. Criei dívida. Ótimo. A energia de criação está ali. Como seria usar ela para criar dinheiro, então? Universo, o que você requer para ter mais dinheiro? Mas, tipo, na minha conta, não de contas a pagar, sabe? E também não ter ponto de vista. Se você cria contas para pagar, às vezes as pessoas reclamam, nossa, eu só tenho um monte de contas para pagar. Quer dizer, olha quanto dinheiro você está criando. Se você tem contas para pagar, você tem dinheiro para pagar as contas. Está fluindo. Às vezes as pessoas só querem receber e querem ganhar. E ganhar pago por isso ainda. Ótimo. Como seria? É possível? Pode ser? O que você sabe? E aí você começa a migrar já para um lado de fazer escolhas conscientes, sabe? Escolhas de realmente criar. O que eu estou criando com isso aqui? Que energia é essa que eu estou ou não estou me apropriando que eu poderia me apropriar e criar uma vida muito mais incrível? Criar um viver muito mais incrível? Sabe? A tal das grandiosas e gloriosas aventuras. Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei? Sabe? E o quanto isso torna tudo muito mais excitante, muito mais convidativo e muito mais enriquecedor. Eu sempre disse, né? Às vezes a gente cria um lugar assim de excluir. Depois que eu entrei nesse movimento do Axis e tal e fazer, facilitar classes, eu cheguei lá para 2018 e eu assim, vou escolher fazer CF. eu já fiz um monte de classes, eu acho o estudo muito incrível, o mundo precisa saber disso, vou escolher isso também. E para mim parece um trabalho incrível. E na época tinha uma renda que era boa para eu viver na cidade onde eu vivia, mas para fazer o CF, para fazer, comprar euros, para comprar dólares, para comprar passagens internacionais, para hospedagem, todos aqueles, sabe? Aqueles custos, ainda, digamos, que seria um salto, um salto quântico. tipo, eu teria que ganhar cinco vezes mais, pelo menos, na época. E eu me dei um prazo de cinco meses para fazer isso. Que era tipo, de julho até dezembro, porque seria na Austrália, né? E comecei a olhar, ok, pela realidade linear, eu não tenho condições de fazer isso. Não dá. pela minha realidade, o que mais é possível? Enfim, eu fui, fiz o curso, tudo pago, as viagens pagas, grandiosas e gloriosas aventuras, assim, realmente, algumas de tirar o fôlego do tipo, uau, e outras do tipo, convidar você a ser as ferramentas e atualizou, atualizou muito magicamente, assim, eu sempre digo isso. E eu comecei a receber consciência do que é as escolhas. Logo depois disso, eu comecei meio que parar, retraí-lo. Tipo, poxa, mas eu quis tanto fazer CF e agora eu estou aqui meio que murchinho no meu cantinho, vou postar classe, a coisa não está fluindo, o que aconteceu? Aí eu percebi, tipo, aquela energia de criação que eu estava antes, aquela mesma empolgação, eu tinha caído num monte de pontos de vista e aquilo começou a me, sabe, contrair um pouco. Opa, então, peraí, vamos olhar para isso diferente. Cadê aqui? O que se requer para que essa energia esteja presente de novo? Sabe, esse convite de universo vir brincar com a gente? E às vezes isso não é um botão que você apertou uma vez e eu tive essa experiência e agora vai ser sempre assim. É tudo muito dinâmico. Na hora que você quiser parar de brincar, você pode parar também. Na hora que você quiser brincar mais, você pode brincar mais também. Quer dizer, sempre tem toda essa energia infinita à nossa disposição. E aí eu fico olhando assim, quanta energia a gente coloca para parar isso? Sabe, quando você diz que está bom, que chega, já cheguei onde eu queria, aqui já é uma zona de conforto, aqui eu estou confortável, eu estou com algumas pessoas assim, eu estou com a aposentadoria garantida, então eu vou nem me preocupar mais. Como se, tipo, mas se você puder criar para além dessa vida, se você puder criar algo que vai gerar mais consciência para todos e, claro, consequentemente para você também, que é o lugar, às vezes, onde a gente pede e se excluindo? Quantas vezes você pede para o universo e reconhece que você também é parte do universo? Ou você coloca o universo como esse espaço tão, tão distante lá onde tem várias estrelas, luas, planetas, galáxias e o que ele vai dar bola para mim com o meu problema de dinheiro aqui? Tem muito mais coisa interessante para fazer lá, né? Ou você se reconhece como esse ser infinito que está integrado a tudo isso e pode dizer, olha só, como seria a gente botar mais fluxo aqui nesse ser aqui com essa obra aqui com essas escolhas aqui e transformar tudo isso atualizando mais dinheiro também? Aí percebe que a coisa pode ficar bem diferente? E aí é o lugar onde às vezes a gente se inclui mais do que se exclui. Porque quantas vezes você coloca eu estou pedindo para o universo mas você está se excluindo, não está se reconhecendo como parte do universo. A Xê não disse outro dia numa chamada algo que para mim marcou. Eu repito isso todo dia. Reconhecimento é o primeiro passo para receber. Quer dizer, quando você vai colocar o dinheiro na jogada se você está, por exemplo, indo para o mérito você está se reconhecendo ou você está se julgando? Agora, se for um reconhecimento sem mérito tipo, olha, um ser infinito pedindo para o universo percebe o reconhecimento? ou quantas vezes você vai, tipo, você fez uma sessão em alguém, em barras ou qualquer outro processo e na hora de receber o dinheiro você tipo, não sei se vai funcionar isso, então já fica até meio assim, talvez eu estou só pegando o dinheiro da pessoa e estou enganando ela. Você reconhece o presente que você é por uma sessão para depois você ter aquele dinheiro como recompensa pelo presente que você é? percebe que daí já é um campo de receber totalmente diferente o reconhecimento. Você reconhece que quando você toca barras de alguém você está convidando um mundo inteiro um universo inteiro de mudanças disponíveis a ela aí tipo, se ela vai te dar uma recompensa em euros ou em reais por isso nossa, ela recebe muito mais até hoje assim, tipo, paguei muito pouco pela minha sessão de barras aquela primeira na época era o preço que ela cobrava mas se eu olho para aquilo hoje se ela cobrasse dez vezes mais teria valido a pena e eu teria para abrir esse ponto de vista porque tipo, o universo ele trouxe para mim você está pedindo para mudança você está pedindo mudança então vai faz isso aqui faz isso aqui e essa era uma pessoa que estava totalmente fora da minha trajetória tipo, não era um caminho que eu consideraria antes mas às vezes a gente cria essas coisas para dizer que talvez aonde você quer chegar não é uma linha reta até lá talvez você tenha umas experiências bem mais interessantes aqui e que vão te dar muito mais consciência para você chegar lá muito mais pleno sabe não é nem sobre chegar lá chegar lá até sugere às vezes algo que você vai concluir completar e para mim hoje a vida é essa grandiosa e gloriosa aventura de todo dia sabe não está completa e não tem nem sentido de completar completar seria o que? morreu exatamente pronto deixa você até a morte também é uma ilusão a gente sabe que tem tem entidades por toda parte então não acabou também a energia infinita realmente a gente tem tem muitas e muitas infinitas possibilidades o tempo todo e eu sempre me pergunto com essa consciência o que mais é possível de verdade né tendo essa clareza você percebe tipo aí você olha o que é mesmo que eu estou me fazendo pequeno ou impotente aqui por que é mesmo por causa de dinheiro mas por que que eu estou excluindo dinheiro dinheiro torna as coisas bem mais divertidas aqui dinheiro permite que você entre no avião e vá lá para a Europa amanhã por que que eu não vou criar dinheiro então dinheiro permite que você tenha um carro que teu corpo vai ficar orgássico sabe vai te dar aquela sensação dinheiro permite que você possa ser ouvido tem pessoas que só vão te ouvir se você tiver dinheiro você já viu isso você fala aí de consciência mas está aí né duro não tem nem dinheiro agora quer ver se você tem dinheiro as pessoas vão dizer nossa essa pessoa é um visionário deixa eu anotar tudo que ele está falando o que eu vou fazer lá na minha vida mesmo quer dizer reconhecimento percebe se você começa a reconhecer que isso é algo que facilita a nossa vida de repente a gente solta esse ponto de vista de que é algo tão ruim terrível né que às vezes até a gente cresceu ouvindo eu por exemplo que era raiz de todos os males que é algo que causa divisão separação tem muita gente que faz muita maldade sem dinheiro também tem gente que faz maldade com dinheiro então quer dizer o problema não é o dinheiro a questão é o que você vai fazer com isso exatamente seria um mundo de consciência onde o dinheiro fosse só uma escolha mesmo sabe do tipo quanto você escolhe quanto te deixaria feliz hoje qual é a realidade que você perde de repente tenha clareza disso hoje e olha para o que você tem e saber uau hoje eu estou escolhendo isso o que você requer para eu multiplicar isso sei lá e aí que vem aquela do que é desconfortável para você faz aquela loucura eu fiz por exemplo cinco vezes mais em cinco meses mas não foi nem isso foi bem mais do que cinco eu comecei a incluir os dez por cento e tinha que sobrar tinha que sobrar não era a primeira a primeira parcela já ficava para mim assim do tipo então e eu não vou abrir mão de nada disso aqui então estou disposto a ser e ir para onde for mas eu escolho esse comprometimento sabe não do que você vai tipo no primeiro obstáculo você vai dizer ah não não funciona eu usei as ferramentas eu fiz pergunta mas o dinheiro não veio não o dinheiro não veio assim o que mais é possível que outra possibilidade tem aqui como sabe esse lugar de perceber que consciência eu ganhei com isso aqui eu até estava comentando hoje naquela experiência que eu estava de do CF em 2018 eu cheguei até pagar as passagens mais caras da Visa inclusive comprei uma passagem de uma outra pessoa que vendeu uma passagem para mim que era falsa ainda perdi dinheiro numa passagem falsa para a Europa imagina numa ocasião em que tipo porra o dinheiro estava muito muito contado assim não tinha dinheiro sobrando para jogar fora assim sabe parece que são os testes do universo parece que são testes não são e tem aquela coisa assim tipo não vou me parar por isso tipo que consciência tem aí sabe é olhar para tudo que traz consciência isso não me impediu isso não me impede e quantas vezes assim por a gente não ganhar quanto imaginou que poderia por a gente perder dinheiro em algum momento você acha que nossa tá vendo não funcionou tipo e se ganhar ou perder não fazer diferença mas sim a escolha fazer diferença é lógico que um milhão de dívida ou um milhão positivo na conta eu escolho que seja positivo na conta mas percebe que é só uma escolha não é significativo o que vai te trazer mais o que vai criar mais da realidade que você escolhe é ficar na dívida ou criar tanto que você pode sabe ser ouvido se permitir fazer escolhas e ainda assim ganhar mais dinheiro com isso e nem tudo é sobre as classes é sobre você ser isso na vida eu fico muito feliz assim por exemplo eu facilitei classes por aqui já o fundamento classe de entidades também tinha pessoas por exemplo tinha juiz tinha promotor de justiça tinha funcionários da prefeitura pessoas assim de áreas diferentes não só das terapias que estão lá no trabalho delas levando consciência quer dizer olha que beleza isso que mundo a gente vai criar se tipo as pessoas começarem a ser a consciência que elas são onde elas estão onde elas são felizes fazendo aquilo sabe pra mim essa é uma mudança dinâmica de realidade onde você infiltra a consciência em todos os setores da sociedade agora que mundo a gente cria com isso com essas escolhas né sem dúvida fiquei empolgado deu vontade de viajar agora como pode melhorar eu só digo se isso é assim online eu imagino ao vivo e a coisa e sabe que ao vivo e a cores vai ter em Lisboa logo depois da classe olha só outro agravante olha só Isabel outro agravante vai ser logo depois da classe de maestras como pode melhorar será que o pessoal vai dar conta em Lisboa eu disse Lisboa estava a chamá-lo portanto a outra missão mais linda sua aqui portanto ainda para mais depois de SOP e depois de maestro estamos cá prontinhos para receber de braços abertos e tudo e todas estas maravilhosas mudanças quem vem transformações estudo hum tão boa e vamos estender o convite para o pessoal que está nos outros lugares a Eliane da Suíça vamos para a Suíça bora lá para Portugal Eliane passar uns dias lá da Suíça quem sabe na próxima eu gosto já estive na Suíça também foi bem divertido eu adoro é como eu disse eu adoro esse mundo todo que assim viajar para mim é como está aí quando em Lisboa a partir do dia 11 do dia 11 é o dia 16 Isabel 16 vai ter barras vai ter fundamento vai ter processos processos temporal entirante para quem tiver coragem a gente pode até fazer de repente alguns atendimentos mas eu duvido que alguém tenha coragem eu acho que ninguém tem coragem ninguém tem coragem vai ser um período muito arriscado logo depois do maestro pode ser que vai estar muito intensa a coisa é melhor melhor não é melhor ficar na classe mesmo agora agora Mari de novembro daqui a duas semanas é isso? exatamente sim exatamente duas semanas exatamente de 11 12 13 13 14 15 16 de novembro vai ser aqui Lisboa Cascais mais precisamente Tareda essa parte eu não sei nada fala com a Isabel sei que é Lisboa e para quem acha que está longe assim eu estou indo bem longe estou atravessando o oceano para a gente estar junto lá vamos Porto Algarve Suíça venham meus amores são todos bem-vindos porque realmente sim é isso que eu ia dizer porque assim eu tive a experiência também já do online de fazer uma classe estando no presencial e sendo transmitida no online estando no online sendo transmitida no presencial a vibração é totalmente diferente porque nós estamos o presencial é aquela vibração não é? e aquela energia que é maravilhosa quem está no online recebe também essa vibração é é simplesmente fabuloso fabuloso é eu já fiz eu já fiz classe assim de todos os jeitos eu sempre faço a pergunta o que vai expandir mais e como eu disse essa agora o SLP o maestro podia estar fazendo aqui no Brasil de repente eu fiz pergunta vai expandir mais a minha realidade fazer presencial meu corpo assim tipo sem sombra de dúvidas então bora tem que se requer facilidade com isso aí fui olhar como está a abertura né as questões legais agora por conta de covid tem que fazer os PCR né enfim é leve isso ok bora fazer se é o que se requer eu não vou deixar de ir por conta disso tem uma energia ali que me chama que tipo sobrepõe a tudo isso e de repente surgiu a ideia como seria estender um pouco a viagem e dar uma passada em Portugal e de repente surgiu a energia aí vamos lá Isabel disposta a criar juntos e vamos ver o que a gente atualiza ainda mais divertidamente aí com tudo isso né e é percebe é totalmente desse lugar de estar na pergunta o tempo todo como vai ser eu não sei isso é incrível e eu acho que também o fundamental é a questão de nós estarmos na pergunta e depois escolher seguir seguir o as infinitas possibilidades e tudo aquilo que nos expande nós dizemos ok vou não entreta porquê não sei mas vou não sei como vai ser também não sei eu sempre conto para as pessoas e vejo que o Jackson está ali também a gente criou esse ano ali uma classe lá no Rio Grande do Sul entidades outro dia estava também no Campo Grande e às vezes a gente vai faz a criação e tipo você está chegando perto do dia da viagem as pessoas assim mas cadê as pessoas de repente você chega lá e a energia abre e as pessoas surgem de todos os lugares ali mais incríveis que é sempre assim quem realmente está escolhendo vai escolher e à medida que você se permite ser esse convite que é o que eu escolho para mim hoje as coisas fluem com muito mais leveza e eu não sei vocês mas esse para mim parece ser o mundo mais interessante porque a coisa flui onde eu não travo nada e se eu não quero que as coisas travo eu não vou travar para mim também o que se requer para atualizar isso é dinheiro então bora criar o dinheiro é outra coisa quando você tira tanto assim o foco do dinheiro eu digo de experiência também muda muda dinamicamente assim sabe do tipo caramba eu estava funcionando numa mentira tentando aquele lance às vezes você tenta resolver o problema que não é o problema para nunca resolver o que realmente é o problema e o problema é o dinheiro é o receber é a disposição de receber se está disposto a receber dinheiro só segue o fluxo qual é o fluxo que você está criando é um de escassez ótimo vai ser assim é um fluxo mais de expansão e de abundância de prosperidade é isso que vai ser você gosta muito de controle talvez você devia reconsiderar seus pontos de vista sobre controle eu digo por mim às vezes eu vejo como controle é o tiro no pé que a gente se dá sabe do tipo como assim para que eu vou controlar isso exatamente mas é isso né Isabel vai ter muitas grandiosas e gloriosas aventuras ainda e quem escolher com a gente os links de inscrição já estão disponíveis quem ainda não está no meu Instagram pode ir lá na bio tem né tanto para Portugal quanto para o pessoal aqui do Brasil das próximas classes também e como eu não vou parar vindo de Portugal eu já vou lá para Bahia também para Salvador o pessoal aqui da cidade está assim vamos marcar uma troca de garras vamos só para o Natal ops Natal não Natal eu vou lá na casa da minha mãe ainda enfim 2022 está aí um ano de muitas possibilidades e é isso essa energia sabe como vai ser não sei eu sei que vai ser incrível eu sei que eu vou estar lá e é isso que eu escolho é isso mesmo Fábio o Jackson está aí com a gente também tão bom Fábio só lembrando que nós estamos a preparar algumas lives também durante os próximos dias sem forma sem estrutura o Fábio também vai estar na Croácia portanto ainda não temos muito bem horários já temos temas magníficos para falar mais ainda e mais não surgir exatamente para expandir ainda mais por isso fiquem atentos tanto no no Instagram do Fábio como no meu nós vamos sempre publicar pronto e partilhar com vocês existe também especificamente um grupo de Whatsapp que se chama Expansão Portugal por isso nós vamos ter que eu respondi em Portugal será? não eu acho que vamos alterar Fábio expansão Europa opa vamos alterar vamos expandir mais ainda exatamente e porquê puxar só Portugal não é? vamos expandir para esta Europa fora e nós vamos nos encontrar ainda exatamente os links de inscrição também como o Fábio estava a dizer estão na bio do Fábio e estão na minha bio também por isso que mais é possível meus amores que contribuição é que eu e o Fábio podemos ser mais para vocês e vai ter barras também né Isabel mas vamos facilitar barras para quem não conhece nada ainda para quem está ouvindo a gente falar aqui está perguntando assim o que esses dois fumaram para estar falando essas coisas vem lá para a classe de barras que a gente vai mostrar para vocês como é que é como é que começa toda essa loucura exatamente experimentou barras pode repetir pode fazer o fundamento pode fazer o entidades também aliás a classe de entidades está incrível cada uma delas está além dessa realidade mesmo eu só sinto a vibração exatamente só sinto a vibração pelos stories realmente a vibração chega aqui e arrepia por certo agora eu imagino a nova presencial e online claro obviamente de Cascais ou de Lisboa para o mundo uau escondi para toda a terra isso aí vamos embora vamos embora exatamente antes que antes que antes que eu me esqueça já estamos finalizando mas a live vai ficar gravada eu vou passar os links também aqui todos para o Fábio por isso sei que alguém me perguntou ali há pouco portanto não se preocupem está tudo fluindo vai ficar gravado assim senhor e lembrando que hoje hoje é noite para quem escolhe um pouco mais de facilidade com a língua hoje é noite no Brasil daqui umas duas horas e vinte mais ou menos vai começar o transliteração vou fazer uma intro de duas horas com essas ferramentas para quem escolhe facilidade com idiomas onde aqueles 20 anos de aulas de inglês lá me trouxeram uma bagagem para somada com a energia da transliteração que eu conheci em 2018 assim começou a abrir alguns espaços que eu gosto de compartilhar durante essa classe então se alguém escolhe esteja conosco lá hoje às 18h30 online só online dá para fazer de casa de pijama com vinho sem vinho vinho do porto ou não Fábio uma coisa uma coisa engraçada que eu também tinha era pontos de vista em relação às classes online nossa a melhor desculpa eu posso estar aqui assim e estou aqui divertida no meu conforto de pantufas exato sem trânsito sem tempo de deslocamento sem ter que sabe no máximo você põe só uma camisa aqui às vezes se está muito quente nem a parte de baixo precisa você pode ficar muito muito essa possibilidade de um online é incrível gratidão imensa meu querido o que mais podemos criar nós juntos porque realmente esta alegria de eu ter eu vi assim de repente Cascais e disse maravilha te ver em Cascais Fábio Luís 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 vamos Luís 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 estará com os bons em Cascais tão bom Sábio gratidão imensa meu querido vamos vamos continuar agora vamos criar mais umas quantas lives para trazer exatamente essa energia cada vez mais para a Europa cada vez mais para Portugal porque para o mundo e outra se a energia assim na live imagina o que vai ter nas classes durante os dias de classe exatamente deveria ter isso que eu estava me ver há pouco alguém disse que podemos mudar o mundo quem vai embarcar nessa? eu acho que ninguém tem coragem Fábio talvez ninguém quer mudar está tão bom do jeito que está obrigada Fábio obrigada a todos também que tiveram presentes Fábio de coração obrigada e a gente vai avisando mais lives que haverão por aí obrigada Fábio e obrigada a todos tchau tchau tchau